E você, costumam fazer fortalecimento muscular para a corrida? Porque a maioria dos corredores hoje no Brasil, o que eles fazem? Simplesmente, leia a planilha e sai correndo. Não fortalece os músculos do corpo e também não fortalece os músculos do pé. Sabe como? Veja nesse vídeo. Nois! Então falando sobre fortalecimento muscular, além da sequência de exercícios que você costuma fazer na academia, que é o leg press, cadeira extensora, cadeira abertora, adotor, supino, pulei, você precisa fortalecer outros carinhas aí também. Por exemplo, panturrilhas, tibiais, fortalecer os rotadores externos, que por exemplo, um exercício que eu adoro é o ostra. Exercício de estabilização são as pranchas, prancha frontal e prancha lateral. Só que o que acontece? Tem uma galerinha aí que muita gente acaba ignorando. Quem são? Os músculos dos pés. Os seus pés, eles têm mais de 20 músculos, ok? E muita gente acaba ignorando a musculatura dos pés. Um exemplo clássico, por exemplo, esse aqui é um tênis que 89% dos corredores de rua utilizam, que é um tênis mais estruturado, é um tênis que tem um sistema de amortecimento, o drop dele tem, dos tênis da galera, tem média aí de 10 a 11 milímetros, só que quanto mais estruturado esse tênis, mais rígido ele é. E quanto maior é a rigidez, você acaba o quê? Perdendo musculatura dos pés. Por exemplo, esse é um tênis que a galera usa bastante pra corrida, você entendeu? Por exemplo, tem um outro tênis aqui, que ele não é tão estruturado, que ele é mais flexível. E o último, o calçado, que é conhecido como calçado minimalista, ele não tem amortecimento, não é estruturado e ele é totalmente flexível. O que eu quero dizer com isso? Quando você utiliza um tênis, você perde musculatura, você perde sensibilidade, você perde flexibilidade. Eu não estou falando pra você correr com um tênis minimalista, mas eu quero que você tenha ciência disso. E agora nessa série, eu vou passar diversos exercícios para fortalecer os seus pés. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Gruda no Júris!